Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E se preparem porque hoje eu vou jogar um dos mods que eu mais queria trazer aqui no canal Que no caso se trata do mod do Mario Kart no Friday Night Funk E esse mod bem curtinho que eu vou trazer pra vocês aqui Se trata de um mod onde teremos uma versão aí do Mario Kart de Super Nintendo No Friday Night Funk em uma batalha de rap, tá ligado? Eu tô muito curioso pra saber como que isso aqui vai funcionar Então eu não vou nem ficar enrolando muito tempo aqui Porque eu acho que todo mundo já conhece esse encanador de roupa vermelha loucaço aí por cogumelo, tá ligado? Dito isso senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui no vídeo Pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade E sem mais enrolação senhoras e senhores, vamos partir direto pra corrida Caraca, já começou firme e forte esse mod aqui com a música original do Mario Kart, velho Da hora demais, cara Bom, se tratando desse mod aqui Eu já adianto pra vocês que é uma demo, tá? Então é por isso que isso aqui vai ser bem rapidinho, tá ligado? Eu acho que só tem uma música Talvez no máximo duas aqui se eu achar alguma coisa Mas enfim Bom, como vocês podem ver a tela de título nem tá acabada, tá ligado? Só tem ele Super Mario Kart Que no caso é um Mario Kart do Super Nintendo Com a musiquinha de fundo original, inclusive sem remix E um fundo preto, tá ligado? Acho que eles vão colocar algumas coisas Uns kartzinhos correndo Igualzinho como era no jogo do Super Nintendo, tá ligado? Ah, que legal! Nossa, tá desatualizado Que se dane Vamos começar Caraca Olha essa artezinha de fundo Que bonita, velho Esse Mario, ele tá muito cheirado em cogumelo, velho Bom, dá pra gente já ver aqui o Mario e o Boyfriend, né? Cada um num kart aqui Cara, como que isso vai funcionar, tá ligado? E tem um item ali em cima no quadradinho Que no caso é o microfone, né? É o grande item que vai... Desculpa, eu tô rindo da cara da banana ali embaixo, velho Tá muito boa, cara E detalhe que o nome do jogo aqui é Mario Chart, tá ligado? Tipo uma mistura de cheat com kart Ou sei lá, chart das notas Sei lá, o que o cara quis intencionar com isso aqui Mas enfim Vamos aqui no Store Mode, tá? Eu já adianto pra vocês que Só temos aqui o tutorial, tá ligado? Ali ó, ali em cima o nome tá Mario Chart 8, tá ligado? Eu acho que a ideia é ser tipo Mario X Não tem uma animação do Mario no YouTube Que é toda cagada que tem esse nome também? Eu posso estar enganado Mas enfim, eu lembro de ter visto uma animação Que os bichos tudo se arregaçavam na pista Era muito bom, tá ligado? Mas enfim, vamos começar então A única música que temos aqui é a Here We Go Tá ligado? Aqui vamos nós, né? Que é uma frase clássica do Mario aí E eu vou no Hard porque... Enfim, só tenho essas três dificuldades Eu não sou obrigado a ir no Easy aqui, né? Vamos lá, quero adrenalina Quero corrida Quero corrida, velho Nossa, olha... Olha que da hora isso aqui, velho A música! A música é do Mario Circuit, velho Ah não, mentira Que são esses efeitos sonoros, velho Que maravilhoso, velho E a Girlfriend, ela é o Laquito, mano Com a plaquinha voando, tá ligado? Mano, que foda esse fundo, cara, scrollando, velho Ficou muito bonito, velho Olha isso Nossa, quanta nota E é literalmente a Mario Circuit do... Do... Do Super Mario Kart, mano A primeira fase Nossa! Cara, que massa, velho Adorei Essa Girlfriend na nuvem ficou muito bom, cara Cara, Lap 1 Imagino que cada música talvez seja uma lap, né? Algo assim do tipo E eu gostei muito do kart do namorado Tá muito bonito, por sinal Nossa, cara Cheirado do Mario Eu falo, mano É muito pod isso pra estar desse jeito, velho Olha isso, cara Olha a escadinha Escadinha satisfatória Escadinha foi satisfatória, mano Cara, que massa, velho Isso aqui tem um potência absurda Tá muito bem feito, cara O trabalho de arte disso aqui A musiquinha tá muito legal Ele tá cuspindo moeda, mano Por que, tá ligado? É mesmo Como será que é a animação de morte aqui, velho? Como a gente tá no kart Normalmente vai mudar, né? O trabalho de produção aqui Parece que vai ser diferente Definitivamente Ah, acabou Nossa, eu fui curtinha mesmo, velho Eu achava que... Eu sabia que era só uma música Eu não sabia que era tão curta assim, velho Caraca Acho que acabou Vamos ver se tem algum free play aqui Além disso, eu vou ver a animação de morte É, realmente é só isso mesmo Que bosta, hein? Normalmente uma demo mostra mais, hein? Mas tudo bem Quase fizemos um full combo aqui, tá ligado? Quase, quase Eu só errei umas 500 notas Eu vou morrer de propósito Só pra gente ver a animação de morte aqui Pra gente ver se vai mudar alguma coisa E só vamos Cara, tá muito da hora Esse mod tem um potencial absurdo, velho Vamos ver? Nossa, ele bateu... Caraca! Nossa, o cérebro dele vira a caixinha de item, mano Ele tá todo estourado, mano Acidente de carro Foi feio, pelo visto, cara Caraca, mano Pena que não dá pra escolher a banana, velho Isso aí é legal Eu achei super criativo isso aqui, tá ligado? Mano, ele tem, tipo, total essência do Mario Kart, tá ligado? Tá muito bonito, velho Quanto tempo será que vai demorar Até a Nintendo derrubar esse mod aqui? Vocês conhecem a Nintendo, né? Nintendo Melhor amiga aí dos criadores de conteúdo, tá ligado? Quanto tempo será? Vamos fazer speedrun aí De tirar conteúdo de Friday Night Funk Vamos ver, Nintendo Bom, senhoras e senhores Esse foi o mod do Mario Kart, tá? Como vocês puderam ver Foi algo bem curtinho mesmo Eu queria trazer isso aqui pra vocês já fazia um tempo Mas não sabia que a música era tão pequena assim, tá ligado? Mas o pouco que eu vi Já me agradei demais, tá ligado? Eu só queria ter visto, pelo menos, sei lá Mais uma música na demo Foi tão boa e tão curta Que me deu vontade de ver mais, tá ligado? Essa é a real Mas quando eles lançarem o modo completo Se é que eles vão lançar, tá ligado? Porque parece que isso aqui já faz um tempo que saiu Eu vou trazer aqui pra vocês E eu espero muito que vocês gostem também, tá ligado? Então, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse mod, tá ligado? Eu especialmente gostei da parte que eu bati o carro E não se esqueçam de deixarem um like aqui nesse vídeo Apesar dele ter sido um pouco mais curtinho mesmo Faz parte, tá ligado? Às vezes eu trago vídeo de uma hora Às vezes eu trago vídeo de, tipo, sei lá Meio segundo, tá ligado? Então, a gente se vê no próximo vídeo, galera Não se esqueçam aí de se inscreverem também Se vocês não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk Dito isso, eu vou entrar no meu kart E vou dar uma voltinha com esse encanador loucaço aqui Cheirado de moeda, tá? Um beijo Valeu, falou, até mais E tchau E tchau